Vamos abrir aqui, ok? Ok, vamos falar um pouco mais próximo. Isso. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Carlos. Esse trabalho aí do Instituto Ilha do Caju, você já está há algum tempo trabalhando nesta ONG, com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse período? Isso. O Instituto Ilha do Caju é uma ONG, uma organização não governamental, sem fins lucrativos. A gente é uma instituição que pretende gerir projetos ambientais e sociais. Hoje em dia, o Instituto está gerindo o projeto Cetáceos do Maranhão, que é um projeto diretamente ligado à pesquisa e à conservação dos botos, das balês e dos golfinhos nos nossos estados. O nome é Cetáceos do Maranhão, mas a gente trabalha em todo o litoral do Piauí e na região do Delta do Parnaíba, que pega o estado do Maranhão. E o nosso projeto, hoje em dia, ele é tocado por biólogos, a gente tem assessoria de comunicação. A sua formação é bióloga? Eu sou bióloga, sou bióloga, sou coordenadora técnica. Eu estou orientando, estou coordenando todos os técnicos que trabalham nas três áreas do projeto. A gente tem três grandes áreas do projeto. A gente trabalha com monitoramento, que a gente busca informações dos animais na natureza. A gente trabalha com a parte de extensão pesqueira, que a gente busca informações com os pescadores e as ameaças que afligem esse grupo de animais. E a parte de educação ambiental, que é a parte que a gente lida mais com as escolas, com os professores. Então, a gente busca levar informação ambiental para esse pessoal dentro da sala de aula e fora dela também. Vocês estão tendo apoio? A gente tem apoio. Financeiro? O nosso patrocínio é do programa Petrobras Ambiental. Então, a Petrobras é quem banca o nosso projeto. A gente concorreu a uma seleção pública que ocorre, que já é dentro do programa. Então, nós fomos selecionados no final de 2006. Eu não estou no projeto desde então. Eu comecei ano passado. Era uma outra equipe no início. E esse projeto foi selecionado dentre vários do Brasil. As pessoas se inscrevem, mandam os seus projetos. E o projeto Cetáceos do Maranhão foi selecionado no final de 2006. E começou a trabalhar no começo de 2007, mas mais voltado para o Maranhão. porque a equipe inicial é... A equipe inicial é... A equipe inicial é...